Um homem foi morto e um amigo ferido depois de saírem de um bar em Três Corações, no sul de Minas. Eles estavam dentro de um carro e foram atingidos por tiros disparados por um motoqueiro. Ah, motoqueiro maluco! João Paulo Vitorino Marins estava dentro do carro dele quando um homem chegou e atirou duas vezes. Um dos disparos atingiu o pescoço de João Paulo, que morreu na hora. O outro tiro acertou a perna de Maicon Rosa, também de 24 anos, que estava no banco do passageiro. Para a polícia, Maicon seria o verdadeiro alvo do suspeito. O motivo? Um acerto de contas. Levantamos a informação que o fato tem ligação com o homicídio ocorrido em 2015, em que um menor foi morto com dois tiros na nuca. Na ocasião, câmeras de segurança registraram o momento em que o assassino corre atrás da vítima com uma arma na mão. Lineker Ribeiro Brás, que tinha 17 anos, foi morto a tiros dentro de uma lanchonete. A vítima que sobreviveu, no caso o Maicon, contou para a polícia que ele, o João Paulo e outros amigos, bebiam cerveja em um bar, que fica ali, atrás daquele portão branco. Até que, em determinado momento, o João Paulo falou que iria até a casa dele, tomar banho e trocar de roupa, porque depois eles tinham combinado de ir a um show sertanejo. O João Paulo, então, entrou no carro e saiu. E, minutos depois, voltou para cá para buscar alguns amigos que permaneceram no bar, entre eles o Maicon. O João Paulo parou o carro exatamente aqui. Ficou sentado no banco do motorista e o Maicon entrou no banco do passageiro. Foi nesse exato momento que o suspeito passou aqui de moto pela primeira vez. Pouco depois, o crime aconteceu. Uma das vítimas, a que foi baleada na perna, visualizou o autor passar de moto com uma mulher na garupa. Ele passou e, alguns minutos depois, ele retornou, já sem a mulher na garupa e com a arma de fogo em punho. Depois de atirar, o suspeito fugiu. Quando saí aqui desse portão, tinha dois policiais. Aí, esses dois policiais chegou até mim e perguntou, você ouviu uma coisa? Eu falei assim, a única coisa que eu ouvi foi um barulhinho. Parecia uma bombinha que estivesse estourada aí. Aí, o policial falou para mim assim, não, não é bombinha. Foi tiro. Mataram o rapaz dentro do carro. Maicon foi levado até o pronto-socorro e passa bem. A vítima fatal, o João Paulo, ele tem passagem por tráfico de drogas e também possa ilegal de arma de fogo. E a vítima que levou o tiro na perna, o Maicon, ele tem passagem por tráfico de drogas. O suspeito já foi identificado pela PM, mas até o momento não foi encontrado.